O assunto agora é futebol. Estamos na reta final do Campeonato Brasileiro, mas os comentários dele nunca chegam na reta final, não é mesmo? Boa noite, Zé. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Monalisa. Boa noite aos amigos da TV Unifev. Sexta-feira e eu novamente aqui. Graças a Deus chegou a sexta-feira. Nunca vai chegar na reta final, né? Não, na reta final não. Zé, vamos começar falando do Palmeiras que entra em campo amanhã. O técnico do Palmeiras está na corda bamba. Será que o técnico deve permanecer no time? Ó, tá complicada essa situação do Gilson Kleiner. Mesmo sendo campeão da Série B, trazendo o Palmeiras de novo pra Série A, ele não é a certeza absoluta no ano que vem. O Palmeiras até fez uma proposta pra ele, mas não agradou, né? O agente dele até disse isso já. Falou, ó, não agradou a proposta. O Palmeiras meio que tá fazendo uma aposta de risco no Gilson Kleiner. Não uma certeza. Ele já é uma certeza, ele deu certo, ele trouxe o time de volta, ele tem a equipe na mão, mas o Palmeiras ainda não sabe o que quer. Se vai trazer um treinador experiente, se vai manter o Gilson Kleiner, ou se daqui a pouco o Gilson Kleiner mesmo desiste disso, né? Fala assim, ó, vocês não sabem o que vocês querem, eu vou embora pra minha casa, eu vou treinar outro time, que vocês não têm certeza do que querem. Então, é um ponto de interrogação. A primeira proposta não agradou, mas a conversa vai continuar aí, então essa novela ainda vai se estender um pouco. Tomara que semana que vem o Palmeiras já tenha se decidido, porque tem que começar, já poderia ter começado a pensar em 2014, porque 2013 já foi, já voltou pra Série A, é só cumprir tabela aí, os próximos jogos. Vai enfrentar o Ceará agora, mas tá tranquilo, tá sossegado, é só cumprir tabela, não tem nem mais pressão de resultados do time do Palmeiras. É claro, tá aí, faltando, é bom terminar com vitórias, mas tem aquele... A cabeça do time tá lá em 2014. Ah, não, já tá, né? Já tá aquele relaxamento, já não tem mais pressão nenhuma, então é bom começar a pensar já em 2014 e não ficar bobeando com o Gilson Kleiner, porque daqui a pouco ele mesmo desiste. Tá certo, o Santos também entra em campo esse fim de semana, domingo, né? Isso, o Santos enfrenta a equipe do Fluminense, o Santos que, como o Corinthians também não tem mais nenhuma pretensão nesse campeonato, apenas manter ali entre os 10 primeiros colocados, né, pra estar na Sul-Americana do ano que vem, então o Santos entra com força máxima pra tentar a vitória diante da sua torcida, vai jogar no Pacaembu o Santos, vai jogar no Pacaembu e vai enfrentar o time do Fluminense com força máxima. O Fluminense que continua naquela corda bamba, né? Mesmo tendo vencido o São Paulo na rodada passada, ainda tá ali perto da zona de rebaixamento, é um time desesperado, então sempre tem que ter muito cuidado em enfrentar times desesperados. Eu citei o exemplo do Corinthians e vamos já falar do Corinthians, o Corinthians enfrenta o Flamengo no Maracanã, o Corinthians que também já praticamente sem pretensões nenhumas, também só terminar com mais dignidade esse campeonato brasileiro, né? O Corinthians atual campeão do mundo, aí, terminar com dignidade, tinha que estar brigando pelo título, né? E agora o Corinthians enfrenta o Flamengo, equipe que dizem que foi a única boa partida que o Corinthians fez no Campeonato Brasileiro, foi aqueles 4x0, vai enfrentar agora o Flamengo em outra situação, o Flamengo disputando o título da Copa do Brasil, provavelmente o técnico do Flamengo vai poupar alguns jogadores, porque o jogo, querendo ou não, mais importante pro Flamengo é o jogo de quarta-feira, então o Corinthians entra aí com algumas modificações, mas é aquele negócio, não também tendo muitas esperanças, provavelmente o Corinthians empate novamente, né? O Tite vai manter a sua escrita até o final do campeonato. E o São Paulo também entra em campo, o São Paulo entra com força máxima depois da derrota na Sul-Americana? Vai entrar sim, Monalisa, o Muricy não gostou da derrota, né? Ele tinha poupado os jogadores, não, os torcedores também, mas como ele tinha poupado, foi muito estranho, né? Não vou nem falar que foi feio, foi estranho. Como ele poupou no domingo passado por causa dessa partida e deu no que deu, o São Paulo não conseguiu a vitória diante da Ponte Preta, a Ponte Preta acabou dando uma atropelada no São Paulo, um resultado que ninguém esperava, quem acabou abrindo uma vantagem pro segundo jogo foi a Ponte Preta, a Ponte Preta pode perder até por 2x0 na quarta-feira, mas depois a gente fala sobre isso. Então, o Muricy decidiu, falou assim, ó, já que não rendeu muita coisa eu ter poupado vocês no domingo, vamos entrar com força máxima contra o Botafogo. Então, São Paulo vai entrar com seu time titular, buscando a vitória, porque quem sabe ainda o São Paulo não pegue a última vaga na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, já que na Sul-Americana as coisas não aconteceram muito bem como todo mundo esperava, nem como torcedor, nem como técnico de diretoria, nem como esse comentarista aqui, porque eu achei também que o São Paulo não fosse passar dificuldades com a Ponte Preta. Tá certo, então, Zé, por hoje é só? Por hoje é só, a gente volta aí na semana que vem. Na segunda-feira. Com certeza. Obrigada pela sua participação, um ótimo fim de semana pra você. Pra todos nós. Obrigada pela sua participação.